Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim trazer mais recebidos da Láqua de Fiore. Eu estive lá na loja por esses dias e aí o pessoal da loja... Desculpa a minha voz, gente, ainda tô meio... Meio mal. O pessoal da loja comentou que foi um bocado de gente lá na loja, especialmente por causa do Kiaro VIP. Porque eu tinha falado que era cheiro de homem gostoso e tal, e muita gente foi lá e acabou levando o Kiaro VIP também. E eu achei super, super, super legal isso, gente. Muito obrigada pela confiança de vocês, tá certo? Bom, antes que vocês me perguntem, eu magoei minha unha no último jogo do Brasil, por isso que eu estou com esses paladrapos aqui, pra me lembrar que a unha está magoada. Pois bem, eu estive lá na loja e aí eu trouxe mais seis perfumes pra casa, que são perfumes que vocês me pediam muito a resenha. Eu já estou colocando todos esses perfumes em teste e em breve vai sair a resenha individual de cada um deles, tá bom? Então, pra começar, eu vou mostrar esse aqui, que é o H2O, né? O 4XY H2O. É um perfume muito, vamos dizer assim, ozônico. É um perfume bastante unissex, é um perfume muito refrescante. Eu acho que esse perfume vai bem pra qualquer pessoa, não somente homens, mas também mulheres. Eu acho que qualquer pessoa pode usar esse perfume. É um perfume que eu acho, assim, facílimo pra você usar em academia, pra você usar no dia a dia, pra você usar em dias muito quentes, se você não quer uma coisa muito agressiva, se você quer uma coisa mais refrescante. Esse daqui, a inspiração dele é o CK1 e também vai na linha do Insensatez, da O Boticário. Então, se você gosta desses dois perfumes, com certeza você vai amar. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque depois eu vi a resenha individual dele, tá bom? Vocês vão ouvir o barulho do gás. Ô, meu Deus do céu, tem que ter interrupção nos vídeos. Fundo musical. Com o sininho. Bom, mas vamos lá. Outro perfume que eu recebi dessa vez, eu não conhecia esse perfume. E eu super amei. Foi mais um masculino que ela me mandou. Que foi o Night Runner. Que eu achei delicioso, gente. Ele tem uma laranja muito gostosa. Ai, gente, ele é muito, muito, muito gostoso. E ele tem um toque, sabe, um pouco adocicado no meio dessa laranja. Esse, diferente do Kiara, o VIP, eu não acho que esse perfume seja, sabe, elegante, sexy, não. Eu acho que esse perfume é um perfume mais esportivo, mais despojado. É pra aquele cara que chega, por exemplo, de regata, bermuda, tênis e boné, sabe? Óculos escuros, assim. Aquele cara super descoladão, que não tá preocupado se ele tá elegante nem nada disso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma sensualidade natural por ele ser, assim, despojado. Então, eu acho que esse perfume vai nesse estilo. Você nota que aqui atrás ele tem como se fosse uma pista de corrida. Pra mostrar justamente a proposta desse perfume, que é uma coisa muito mais esportiva. Então, se você é um cara que gosta muito de esportes, que gosta muito de, sabe, de passar essa imagem de saudável, de jovem, sabe? E, ao mesmo tempo, com um toque sensual natural, esse daqui é perfeito. Depois vai vir a resenha completa dele, tá? Aí, eu recebi também duas águas de colônia pra você usar depois de banho, pra você usar antes de dormir. E, gente, eu me apaixonei por essas duas aguinhas de colônia. Tenho usado bastante. A primeira foi essa aqui, que é a fresca. Ela tem um cheirinho mais, sabe, de limão, com alguma coisa verde. É aquela coisa extremamente refrescante. Eu adoro quando eu tomo meu banho pela manhã. E aí, eu passo essa colôniazinha, se eu sei que eu vou ficar em casa. Porque eu me sinto extremamente refrescada, sabe? Parece que eu tô super cheirosa, sem precisar fazer esforço. Ou à noite, antes de dormir. Só que eu prefiro usar essa aqui pela manhã, quando eu tomo meu banho pela manhã. E eu gosto de usar lavanda, essa daqui, quando eu vou dormir. Gente, olha só, já usei um bocado também. Toma o meu banho antes de dormir e passa essa lavanda pra dormir. Gente, é muito gostosa. E essa daqui, se você gosta do Giovanna Baby, se você gosta do Macheri, do Boticário. Com certeza você vai amar essa lavanda daqui. Porque ela vai numa linha, a lavanda dela vai nessa linha. Que lembra bastante o Giovanna Baby. Que lembra bastante o Macheri. Eu acho super gostoso. Por exemplo, se você tem crianças pra ir pra escola. Qual o perfuminho que você vai colocar nas suas crianças. Pra não agredir. Essas duas colônias, gente, estão super, super, super mega aprovadas. Porque são refrescantes. Estão, assim, fáceis e não agride ninguém. Então, eu acho excelente. Pra quem tem, assim, criança que quer ter um perfuminho pra ir pra escola. Essas duas aqui, ó. Estão super recomendadas. E agora, vamos pra os outros dois. Que vocês me pediram muito, muito, muito a resenha. E aí, eu trouxe pra vocês. Um é do Ototemo. O tradicional. E do Ototemo Deep Blue. Que vocês me pediram muito. Se eu tivesse que escolher dois perfumes pra ficar. Um pra o dia, um pra a noite. Seriam esses dois. Esse seria pro dia a dia. Esse daqui seria pra noite. Esse daqui, eu soube que ele é na inspiração do Mira, do Correis. Eu não conheço o Mira, do Correis. Só que eu achei esse perfume muito refrescante. Muito dia a dia. Super gostoso, sabe? Bem fácil pra você usar. A fixação dele no meu corpo foi mais ou menos. Ela ficou umas quatro horas e meia pra cinco. Do mesmo jeito do Ototemo Deep Blue. Que os dois tiveram uma fixação bem parecida. Só que esse aqui, olha só. O líquido dele é roxo. E esse aqui é um líquido clarinho. É um líquido transparente. Esse daqui, gente. Ele vai na linha olfativa do Hot Couture. Hot Couture da Givenchy. Então, se você gostar do Hot Couture da Givenchy, você vai gostar desse daqui. Porque ele é muito parecido com o Hot Couture. Claro que ele é um pouco mais fraquinho. Diga assim, não vamos dizer fraco. Ele é um pouco mais suave do que o Hot Couture. Porque o Hot Couture, ele é muito mais pá. Ele chega e fixa bastante. Aquele Hot Couture fixa em mim umas de oito horas. E esse daqui também fixou entre quatro horas e meia e cinco. Eu também não vou entrar em detalhes com as fragrâncias desses dois aqui. Porque depois vai vir a resenha exclusiva deles, tá? Mas se eu tivesse que escolher um pro dia, um pra noite, seriam esses dois aqui. E essas foram as novas aquisições da Lágua de Fiore. Se vocês já conhecem alguns desses perfumes, deixem aqui nos comentários pra eu conhecer também a opinião de vocês. Qual é o favorito de vocês? Alguma experiência que vocês tenham tido com esses perfumes? Me botem aqui nos comentários, gente. Eu amo ler essas histórias que vocês colocam. Quando alguém diz assim, ah, eu estava usando esse perfume quando isso aconteceu e pá, pá, pá. Eu adoro saber as histórias de vocês. E quem é de Maceió ou quem está passando por Maceió e quer conhecer a loja da Lágua de Fiore? É só ir ao Sam's Club que fica do lado do Maceió Shopping. A loja fica no estacionamento, tem o estacionamento e tem uma partezinha logo embaixo do estacionamento onde está a Lágua de Fiore. Vocês passem lá, procurem a Kelly ou a Núbia. Digam que viram meus vídeos e aí vocês vão ter 10% de desconto, tá bom? Um beijo muito grande, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.